Olá, bom dia, já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro passou por avaliação médica em São Paulo. A repórter Luana Karen tem os detalhes direto do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro passou por uma avaliação médica nesta segunda-feira no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Há cerca de 10 dias, o presidente fez uma cirurgia para a retirada de cálculos renais. Segundo o boletim médico divulgado ontem à tarde pelo hospital, o presidente está em excelentes condições clínicas e assintomático. A ultrassonografia mostrou o completo esvaziamento da bexiga e a ausência de cálculos residuais. O presidente cumpre a agenda hoje aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. Na parte da tarde, ele recebe o governador do Acre, Gladson Camelli, e também se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Luana Karen, para o Governo Agora. A vacina BCG, que é aplicada em recém-nascidos para evitar formas graves de tuberculose, está sendo estudada também para a prevenção da Covid-19. No Rio de Janeiro, a vacina será aplicada em mil profissionais da saúde. A pesquisa conta com investimento de um milhão de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Estudos já existentes mostram que a BCG, obrigatória no Brasil desde 1976, é eficiente contra outras infecções respiratórias. Agora, os pesquisadores querem saber se a vacina pode evitar as formas graves da Covid-19. A revacinação, ela daria um novo estímulo, uma nova carga, digamos assim, de estimulação para esse sistema imune, para essa imunidade inata, de forma que ela se tornasse mais eficiente para a resposta a outros desafios, como, por exemplo, o vírus Sarkov-2. Mil profissionais da saúde serão recrutados e receberão uma nova dose da BCG. Eles serão monitorados por até um ano. A ideia não é substituir a vacina contra o coronavírus, e sim aumentar a imunidade dos pacientes. Ressaltou a importância da ciência. Segundo, que ressaltou a importância da união, para que a gente trabalhe junto, para conseguir resolver esse problema. Também foi inaugurado um laboratório de campanha na UFRJ, com capacidade de realizar 300 testes por dia do tipo PCR. Ao todo, o país terá 13 laboratórios de campanha, que contaram com investimentos de 35 milhões de reais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Ministério da Educação abriu hoje as inscrições para 50 mil vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O repórter Maurício de Almeida tem as informações. 50 mil vagas remanescentes do FIES foram abertas hoje de manhã. As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas nos processos seletivos regulares desse ano. De hoje até quinta-feira, serão oferecidas vagas somente para os cursos considerados prioritários, como os da área de Saúde, Engenharia e Ciência da Computação. Para se inscrever, é necessário ter participado do Enem a partir de 2010 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das cinco provas e não ter zerado a redação. Ainda é necessário ter renda mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa da família. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela página do FIES na internet. Os candidatos não matriculados em uma instituição de ensino superior podem se inscrever até o dia 13 de outubro. Já os matriculados terão prazo até 13 de novembro. O critério de seleção é de acordo com a ordem de inscrição. No Rio de Janeiro, Maurício de Almeida. Para o governo agora. Mais de 80 milhões de pessoas já utilizam os serviços digitais oferecidos por meio do portal gov.br. De acordo com o Ministério da Economia, são quase 4 mil serviços disponíveis para os cidadãos, como a carteira digital de trânsito, a carteira de trabalho digital e o meu INSS. Durante a pandemia, mais de 400 serviços públicos foram digitalizados e incorporados ao site. O endereço é simples, gov.br. A gente fica por aqui. Essas e outras informações você pode acompanhar em nossas redes sociais. Um bom dia pra você e até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri